Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosa Tonioli, aqui do canal De Tudo Um Pouco. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o vídeo vai ser sobre suculentas que formam colônias e enchem os vasos, que a gente ama muito, né? Então, eu separei uma seleção aqui de algumas para mostrar para vocês hoje, para o vídeo não ficar muito comprido e espero que vocês gostem das que eu vou mostrar, já deixe seu like, seu comentário e bora para o vídeo. Essa suculenta é a paraguaiense, ela é muito comum, né? Bem conhecida, uma suculenta simples, super fácil cultivo e ela, a gente planta algumas mudas e ela forma assim colônias maravilhosas. Aqui eu tenho ela plantada nesse pneu, mas eu tenho ela plantada em vasos e ela é uma suculenta que ela fica meio pendente, cresce o ramo ali dela, deixa eu mostrar mais ali dentro. Ela fica com o caule dela comprido ali, então ela começa a ficar pendente com o tempo. Então, ela é muito boa para plantar em vasos altos, como pendentes ou assim, lugares altos que ela possa estar pendendo e ela forma uma colônia maravilhosa. Deixa eu mostrar bem de pertinho, para vocês verem cada roseta linda. Também é conhecida como planta fantasma. Ela é de muito fácil cultivo aqui no meu jardim. Ela precisa de um substrato assim bem drenado para ser cultivada assim no tempo, que nem eu estou cultivando aqui, para poder aguentar as chuvas e o principal de tudo é o sol. É uma suculenta que precisa de muito sol, se não ela começa a ficar toda estiolada e ela não fica assim com essas rosetas tão bonitas que nem ela está aqui, se ela não tiver o sol o suficiente. Outra suculenta que dá uma colônia bem cheinha, enche bem o vaso, é a Mayale. Aqui ela está em uma coloração bem verde, mas ela quando pega o sol pleno ela fica bem estressada, fica bem alaranjadinha as ponteiras dela. Fica muito linda. Aqui ela não está pegando sol o suficiente, que agora no inverno o sol mudou, então ela não está pegando o sol pleno aqui, onde que ela está, nessa floreira. Então ela está toda verdinha, mas ela fica mais linda ainda quando está estressada no sol pleno. Mas também não deixa de, olha só, que coisa mais linda e super fácil de cultivo. Essa é a suculenta secunda, uma suculenta muito linda, forma colônias também, dá bastante mudinhas. Ela pode ser plantada em vasos também, aqui ela está no chão. Muito fácil de cultivo, adora sol e gosta de substrato bem drenado. Essa é a Ângel, formato de rosetinhas, forma colônias, forma uma colônias e forma uma arvoreta. Muito lindinha, conforme ela pega sol ela muda a coloração dela, maravilhosa. Aqui nesse cantinho eu tenho algumas suculentas, também formam colônias. Vou começar aqui pela lamela yellow, uma suculenta que forma tipo umas rosetas. Também ela precisa de bastante sol para ficar com uma coloração bem bonita. Ela fica tipo um verde-limão, fica muito bonita, ela forma colônias também, enche o vaso, bem prolífica. Aqui do ladinho eu tenho essa suculenta lindinha, que parece um dedinho e nas pontas, quanto mais sol ela pega, ela fica com as pontas bem avermelhada. Fica bem mais vermelha que isso e enche o vaso bem fácil. Eu tenho mais suculentas dessa aqui no meu jardim. Esse aqui é um vaso novo, que eu estou aqui querendo encher ele e logo ele vai estar bem cheinho. Depois eu deixo o nomezinho na tela para vocês. Um amorzinho esses dedinhos, né? Também gosta de muito sol e é super fácil cultivo. Aqui eu tenho a McDouglas, também super prolífica. Enche o vaso, ela solta essas hastezinhas e dessa hastezinha ela ela forma colônias e vai enchendo o vaso. Essa é a McDouglas. Ali eu tenho o Cé do Aurora, muito bonitinho, bem compacto. A coloraçãozinha dele é mais Maria Gata. E aí tem o verde, aqui do lado é o verde. Também, quando pega bastante sol, fica com as pontinhas bem rosadas. Aqui nesse vasinho eu tenho os dois tipos. muito bonitinho. E ali atrás tem a patinha de urso, também muito bonitinha. Ela não está muito assim desenvolvida nesse vaso. Eu acho que eu estou querendo trocar ela de vaso para ver se ela fica mais bonita. Mas é uma suculentinha muito lindinha que fica com as patinhas assim, né? Bem marcadinhas e bem bonitinhas. Também enche o vaso. A querência também, forma colônias, enche o vasinho. A gente planta umas mudinhas no vaso. E ela vai enchendo o vaso. Muito bonitinha. Quando ela pega bastante sol, ela fica bem cordeirosinha. O sol faz toda a diferença, né? Nas suculentas. Conforme elas pegam o sol, elas vão ficando diferentes. Aqui é uma maiale mais estressadinha já, do que aquelas que eu mostrei para vocês antes. Aqui do ladinho, tem essa crássula também, que a gente também planta uma mudinha. Ela vai enchendo o vaso. Bem lindona. E ela fica pendente, essa daqui. A eônio kiwi também forma colônias. Olha que lindo a coloração dele. Eu acho muito linda a coloração do a eônio kiwi. Super fácil de cultivo. Agora ele está em pleno desenvolvimento, no inverno. No verão ele fica meio que em dormência. Fica... Mas agora no inverno ele dá uma disparada. Olha só, não faz muito tempo que eu refiz esse vaso. E ele brotou e já está super enchendo o vaso ali de novo. A eônio kiwi. Quanto mais sol, mais coloridinho ele fica. Muito lindo. Vai saindo brotaçãozinhas assim, ó. Enchendo o vaso. Quando ele vem, ele vem mais verdinho. E só fica com essa coloração quando pega o sol. Cédum obeso. Também forma colônias. Enche o vasinho. A gente pode ir podando ele. Quanto mais a gente poda ele, mais ele brota. Ali está dando brotaçãozinhas embaixo. Mas se a gente podar aqui o caulizinho, ele enche de brotações e vai enchendo o vaso. Ele ama o sol. Ele precisa de sol pleno. Para ele poder se desenvolver. E aí também fica bem compacto e com essa coloração linda. Maravilhosa, né gente? Eu acho muito lindinho o Cédum obeso. O espetinho também. Muito bonitinho. Olha só. Ele enche de brotaçãozinhas. E vai enchendo o vaso. Olha só. Lá dentro está cheio de brotações menores que vai dando. E vai enchendo o vaso. E vai ficando um vaso assim. Lindão e bem cheio. Que a gente ama, né? Também gosta de sol. Quanto mais sol, mais assim estressadinho ele fica. E fica com as pontinhas mais rosadas assim. Super fácil o cultivo. E essas rosetinhas de mirinai. Que ama sol. Quanto mais sol, mais ela fica compacta e colorida. Esse aqui é um vasinho pequeno que eu fiz umas mudinhas. E já está cheio. Olha só. Encheu o vasinho. Está precisando de um pouquinho mais de sol ainda. Para ficar bem colorido. E quanto mais sol, mais compacto ele fica. Uma rosetinha bem pequenininha. Aqui eu tenho ele. Nesse vasinho aqui. Que já é bem maior. Já está uma cachopona. Ele encheu o vaso. Ele fica pendente. Olha só gente. Que coisa linda. Enche o vaso totalmente. É muita mudinha. Enche o vaso bem rápido. Cultivo ele aqui no tempo. Sol e chuva. Pedra treleacei. Super compacto também. Tenho ele aqui também nesse vaso. Olha só. Fiz umas mudinhas e plantei aqui. Já encheu o vaso. Está vindo floração ali. Dele. E eu tenho vários. Tenho no jardim plantado no chão. Eu tenho outro vaso. Que eu já mostrei em outro vídeo para vocês. Como pendente. E esse aqui eu plantei no vaso. Para ficar aqui no jardim. Em cima do toco de madeira. E essa linducha. Vez em quando eu mostro ela para vocês. Porque não tem como não mostrar. Que coisa mais lindinha. Uma das suculentas que eu amo muito. Coisa mais. Gente do céu. Eu sou apaixonada. Muito lindinha essa suculenta. Super compacta. Enche o vaso também. A gente planta umas mudinhas. E ela enche o vaso. E a coloração dela. E quanto mais compacta. Mais linda ela fica. Cedo cotiledon. Pendes. Cotiledon pendes. Maravilhosa. A Mickey Way também. Forma colônias. Enche o vaso. Dá para fazer elas. Plantar umas mudinhas. Ela vai. Dando essas brotações. Assim ó. E vai enchendo o vasinho. E eu cultivo ela aqui no tempo também. Quanto mais sol. Mais linda. E mais compacta ela fica. A Mickey Way. Letizias também. Ela enche o vaso. Esse meu vaso aqui é um vaso novo. Não está há tanto tempo. Eu plantei umas mudinhas. E eu quero que ele enche o vaso. Já começou a vir um brotinho ali ó. E assim vai. Enchendo o vaso. Mas ainda é um vasinho novo. Não está bem cheio. Mas logo logo. Quero ter um vaso bem cheio. Dessa linduxa aqui. Que é a jadeita. Letizias. Também. Amam o sol. Quanto mais sol. Mais bonita ela fica. E bem estressada. Essa aqui. Está faltando bastante sol para ela. Então ela está nessa cor verde. Mas olha só. Tanta brotação. Ela vai formando essas colônias. Olha só. E a gente pode estar retirando. Assim mais. Essas mudinhas. E fazendo outros vasos. E ela vai cada vez mais dando brotação. É bem prolífica. Forma colônias lindas. Muito linda para fazer arranjos. Plantar assim sozinha. Esse aqui é um vasinho novo. Não é tão velho. Elas estão meio pequenininhas ainda. E já está cheio. Olha só. De mudinhas. Fechou o vasinho. Prolífica já fala né. O nome já diz tudo né. Prolífica. Olha só como dá mudinha. Esse aqui é um vaso. Também novo que eu fiz. Eu tenho vários vasos de prolífica. Esse é um vaso que eu fiz. Não faz muito tempo. Ela já enraizou. E já está cheio de brotinho. Eu tenho um matrizeiro de prolífica. E quando ela vai pegando o sol. Ela vai ficando assim rosadinha. É muito linda. Super fácil de cultivo. Dá umas rosetas maravilhosas. Elas crescem bem mais ainda. Olha só. Super prolífica mesmo né. Aqui do ladinho. Olha ali. A Ellen. Botei só uma mudinha ali. Para fazer esse vasinho. É um vasinho bem pequenininho. Olha ali. Já formou uma colôniazinha. A Ellen também forma colônias. Maravilhosa. E a coloração. Muito linda. Essa é a Holly. Olha só como ela forma colônias. Ela forma uma colônia. Cheia de rosetinhas. Também gosta de um solzinho. Olha só cada rosetinha linda. Fica toda empilhada. Muito bonitinha. E vai enchendo o vasinho. Maravilhosa. Esse aqui é o Cé do Sangre lá. Olha só que rosetinhas lindas. Conforme vai pegando o sol. Ele vai ficando cor da rosinha nas pontas. Esse aqui não está tão estressado. Está plantado nessa caneca aqui. E forma uma colônia. Olha só. Quantas mudinhas que ela vai dando. Formando essa colônia. Tão bonitinha. E o Cé do Sangre lá. Conforme ele vai pegando o sol. Como eu disse. Ele vai ficando em outras colorações. Bronze também. Forma colônias. Olha só que coisinha mais linda. Quanto mais sol. Mais compacto. E vai mudando a coloração. Mais sol. Mais lindo ele fica. Está plantado aqui nessa xícara. Aqui eu cultivo ele no coberto. Ele está assim. Mas se cultivar ele no tempo. Ele fica com uma coloração. Bem mais bonita. É uma suculenta coringa. Todo mundo tem aí no seu cultivo. Super fácil o cultivo. Maravilhosa. Né gente? Esse é Dom Bronze. Esse é a diamante. Uma suculenta espetacular. Olha só como ela. Enche o vaso. Forma essa colônia linda. Essa aqui eu já tenho um tempo aqui. Está uma colônia muito linda nesse vaso de barro. Está cultivada há bastante tempo já nesse vaso. Eu considero de super fácil cultivo. Pega o sol da tarde aqui. Olha só. O desenho dela. E o... A plantinha em si. Coisa mais maravilhosa. Eu acho um espetáculo de plantinha. Essa é a índica. Ela só vive assim em colônias. É muito difícil de ter uma mudinha só. Ela dá uma mudinha e já dá bruto assim nas laterais. E forma essas colônias assim. Só vive assim em colônia. Essa é a índica. E quanto mais sol, mais vermelhinha ela vai... Vai ficando. Bonitinha aqui também forma colônias. Essa é a variegata. Olha só que bonitinho. Essa é a Joyce. Esqueci o nome. Vou deixar na tela para vocês. Ela é a variegata e ela tem a da verde também. Também. Ela é toda assim em colônia. Cresce em colônias assim. Muito bonitinho. Aqui também dá colônias. Vou deixar o nomezinho na tela para vocês. Olha só as brotaçõezinhas ali. Que vai dando. Olha só. Esse vasinho aqui não faz muito tempo que está aqui. Olha só que bonitinho. E ele dá bastante brotaçõezinhas. E vai enchendo o vaso também. Esse aqui não tem muito tempo no meu cultivo. E está enchendo já aqui. Francesco Baldi também dá muita colônia. Várias brotações. Vai formando uma colônia. Super fácil o cultivo. Amo o sol. Quanto mais sol, mais lindo ele fica. O Francesco Baldi. Dá umas colônias maravilhosas. É muito difícil de dar pragas. Lindo, lindo. Então com essas aórtias. É uma suculenta de sombra. Ou meia sombra. Não tolera sol. No sol ela fica bem feia. Está com hastezinha floral. Super fácil o cultivo. Desde que deixada em sombra. Porque no sol eu já tentei. E não consegui cultivar ela. Vou realizar então com essa aqui. Que é a varia gatinha. Coisa linda. Também de sombra. Ama. Ama uma sombra. Já também tentei cultivar no sol. Não. Não dá. Ela gosta de sombra. Máximo um solzinho da manhã. Para cultivar ela. Então estou finalizando o vídeo. Tá bom gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Esse aqui é o coração partido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí para mim. Se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.